Você provavelmente já deve ter visto a sua profissão de um jeito lindo na internet, de um jeito perfeito. Então já cola com nós, porque hoje eu vou te mostrar a diferença dela na internet com a realidade. Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar de um papo sério, assim, hoje a gente vai bater um papo reto, porque muitas vezes, provavelmente muitas, mas muitas vezes você pesquisou sobre a profissão dos seus sonhos. Então se você começa a ficar aquela dúvida, você chega a uma fase da sua vida que você precisa pesquisar, você precisa ver, pô, eu vou ser o quê? Eu vou ser biólogo? Eu vou ser engenheiro? Eu vou ser advogado? O que eu vou ser? Então assim, muitas vezes você entra na internet, você vai dar aquela pesquisada sobre, sei lá, estudar biologia. E aí vai aparecer a profissão do biólogo marinho, aquele maluco absurdo, vai fazer os mergulhos, vai fazer aquele teste, vai tirar foto dos tubarão muito louco, e você vai ganhar 30 mil reais, e você vai ter uma profissão muito pica, vai ser diplomata, muito absurdo. Só que, mano, eu vou te contar uma coisa séria. Pra você chegar nesse nível de carreira, o que eles botam lá, os salários altos, botam aquelas profissões muito lindas, você só chega depois de 5, 10 anos de carreira. Ah, Romulo, mas você tá exagerando, não é assim também? Eu tenho um amigo de um amigo que ele com 2 anos depois de formado, ele já ganha 30 mil. Então, deixa eu te contar, o amigo do amigo do teu amigo é exceção, porque a maioria começa na merda. Então, você tem que entender, pra chegar nesse nível de carreira, que é tão romantizado na internet, você precisa fazer muita coisa e ralar muito. Ah, Romulo, então tá, e aí, o que eu faço? O que eu vou arrumar, então, se eu não consigo saber, eu só tenho a internet? A principal dica é você conversar com pessoas da realidade. E é por isso que eu, Romulo, claro, vou te ajudar, eu tô aqui pra te ajudar. Nós, do Coloco Nóis, criamos o Guia Nóis. Nos últimos vídeos, você viu a gente chamando pro Insta e tal, a gente já tem lá a produção de conteúdo. Nós criamos o Guia Nóis pra desenvolver uma mentoria pra você. Então, o que vai acontecer? Basicamente, você que tá em dúvida, você que tá aí querendo pesquisar, querendo tomar a sua decisão, sua mãe já tá te falando, e aí, o que você vai fazer? Porque, assim, desde os 10 anos de idade, já estão perguntando se você vai ser bombeiro, se você vai ser médico. Mas, e aí, você quer ser isso? Como é que você pode saber se você vai ser isso? A galera do Guia Nóis consegue conectar você que tá aí com uma pessoa que tá aqui, dentro da universidade, vivendo a realidade. A galera que tá estudando, tá no dia a dia da aula, tá vendo matéria, tá vendo professor, sabe como é a UNB, sabe como é as coisas quando tudo tá funcionando normalmente. Então, se você quer tirar essa dúvida, você quer tomar sua decisão final, porque talvez você tá estudando igual um louco pro vestibular da UNB, vai entrar aqui dentro, como foi comigo, eu entrei, estudei, chegou aqui, não gostei do meu curso. Então, assim, gostou, deu aquele negocinho no coração, pô, Romulo, achei essa ideia meio louca, hein, esse negócio aí de conversar com quem já tá aí, pô, maneiro. Você ficou curioso? Você já quer saber mais? Então já clica no link que tá aqui embaixo, tá tudo certinho, lá você vai ver, vai ter tudo explicadinho pra você, pra você poder encontrar o seu mentor do curso que você quer. Então, sei lá, você quer ver sobre engenharia elétrica, pô, engenharia elétrica na UNB, dizem que é bom. Aí você pesquisa na internet, não, que você vai ser um super engenheiro, vai ganhar 40 mil. Para com isso, mano, para com isso, porque é tudo baboseira. Não é porque eu tô vendendo produto pra você, não, tô sendo sincero. E também tô vendendo produto pra você. Entra lá, não, mas vai ser de graça. Informações me dizem que vai ser de graça. Como é que vai ser isso de graça? A gente já vai falar aqui como vai ser de graça? Fontes me dizem que vai ter mentoria gratuita. Sim, mano, gratuito pra vocês. A gente deve dar aí umas 5 mentoria gratuitas. A gente tá começando agora, o Guia Nois ainda tá se estruturando. E a gente quer ver você utilizando, a gente quer ver você usando a parada. Então clica no link aqui embaixo, vai lá, se inscreve, vê como é que tá as informações, vê todo o passo a passo do que fazer, pra que você possa aproveitar e saber na realidade. Eu não sei se você lembra, mas eu já fiz um vídeo que tá aqui no card, sobre como foi eu entrar em Relações Internacionais aqui no UNB, como foi chegar, ver o curso e me decepcionar. Provavelmente você já deve saber, Relações Internacionais aqui na UNB é um curso extremamente renomado, a galera gosta muito, paga muito pau pro curso aqui. E eu fiz de tudo, fiz de tudo pra entrar, estudei muito, trabalhei. Também pode ver aqui como eu cheguei da escola pública até a Universidade Federal. E foi muito punk. Pra chegar aqui na melhor universidade da América Latina e não gostar do meu curso. Então assim, essa é a oportunidade de você entender na realidade. Eu infelizmente não tive isso e tô querendo prover isso pra você. Saber o que realmente tá acontecendo, o que realmente acontece aqui dentro, pra você tomar sua decisão final. E eu acho que o principal medo que eu tive, e provavelmente você deve ter, é, pô, mas Romulo, se chegar no final do ensino médio e não tiver tomado uma decisão e ficar sem entrar na faculdade, o que vai ser da minha família, o que o pessoal vai achar de mim, que eu sou um vagabundo. Cara, normal, relaxa. Se você não tomar sua decisão até o final do terceiro ano, não passar no vestibular, tudo bem. Sabe qual é a dica que eu tenho pra você? Vai trabalhar, vai trabalhar, arruma um trampinho, que seja voluntário, que seja pago. Eu mesmo trabalhei de garçom, tenho a minha experiência aqui no card, pode ver lá. Foi uma experiência super divertida, muito tramposa, muito cansativa, mas me tornou uma pessoa melhor e eu pude tomar decisões melhor na minha vida. Então, se der tudo ruim, vai fazer um trampo qualquer, vai ser motoboy, vai trabalhar de garçom, vai trabalhar limpando o chão. Qualquer coisa que você puder fazer, que seja rápido, fácil de você ingressar, faça durante um ano, se for preciso, pra que você tome essa decisão com calma. Não precisa correr, que a vida é grande. Então, depois de tudo isso, já cola com nós. Cola com nós, que é sucesso!